TR7 BANDA TR7 A MÁQUINA DO SUCESSO Coração solteira, já me libertei Não me procure, mas me deixe em paz Eu fui burra, em acreditar Que você ia me amar, não ia me enganar Agora já pegou, não valorizou Eu te avusei, o jogo acabou Não venha atrás, já me libertei Agora vou sair, vou me divertir No super pop, no super pop No aguia de fogo com o DJ Juninho E DJ Ellison Saia daqui, não vou voltar atrás Já consegui te esquecer Eu vou sair e me divertir No super pop, no super pop Super pa 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 Banda TR7, a máquina do sucesso Agora sou solteira, já me libertei Não me procure mais, me deixe em paz Eu fui burra, em acreditar Que você ia me amar, não ia me enganar Agora já pegou, não valorizou Eu te acordei, o jogo acabou Não venha atrás, já me libertei Já me libertei Agora vou sair, vou me divertir No super pop, no super pop No aguia de fogo com o DJ Juninho E DJ Elison Saia daqui, não vou voltar atrás Já consegui te esquecer Eu vou sair e me divertir No super pop, no super pop Super pop, no super 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 super pop Super super pop, no super super pop Legenda por Sônia Ruberti